João, mete-o no cu, mete-o no cu, mete-o 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 Há um gajo lá frente, há um gajo lá frente, dois, dois, dois gajos à nossa esquerda Muitos pares, só se eles viram West-North-West, West-North-West Pararam agora, vão curar-se, vão curar-se Uuuu, estou a ver, estou a ver, estou a ver Os pais a aros, curados Eles viram-nos, eles viram-nos, acho eu Cuidado, Dote Olha os pilotos A gente não quer lutar aqui Não nos viram Está aí um já, e a sua esquerda, olha aí Eu sei Estou a morrer, vou morrer com o pais Boa, boa Mas, mas das gajas é que fica terrível Está de esperar para mim, está de esperar para mim Morreu Mas está onde é que eles estão Roda-se, morri Não tem outro Bem, já foi Tem que ir first aid, venha ao pé de mim, ao pé de mim rápido Estou eu e tu só Então vai ao pé de mim Já estou a pôr aqui dois first aid Ah já tens, boa Já 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 Temos que o frilha mesmo Mais dois first aid, nice Thank you Pode, pode Estou a ir Estou a ir Estou a morrer nos dois Estou a ir Não é mais tão Não vou fazer socorrer Não fica bem Não está a minha foto Está no face Isso é o que, é um programa? Está tudo no face para vocês Bota link aí, para mim mensagem privada, please Está no face para todos, para vocês Ai meu deus Ai, ai Espera, espera, espera Vou ver no instant, eu tenho que ver Ai, eu me vi toda sensualita Estou bem vistados, é? Fica mais ou menos, mas nas gajas é tão sinistro Parecem todas com cheitas Olha, a minha colega ficava perfeita em todas, meu Era incrível Isso inclusive parece um jogador de NBA Olha Gostei Vou deixar crescer a barba Barba, temos que ir 60 segundos barba Temos que ir Ok, ok Não te fica mal Não te fica mal Eu já tenho 26 anos ali Já estou Já estou Oh É uma criança É 4 É já aqui em cima É 4 Já estou É um mini sabio Já posso ter uma mini barba É um mini sapo Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Eu já comecei a querer ir para a... É 4 É 4 Acredito Estou aqui mais para frente também Está baixo Onde é que estás? Estás ali na árvore Eu estou correndo em frente Ah, já estou bem atrás então Pois então Mas não era para ir Então isto é já aqui ao lado Olha lá É 4 É aqui O problema disto é que tu estás a fazer scroll no Facebook E às vezes até te assustas porque está tudo com barba Tudo Mas o que é que tu instalaste este playboy? Oh pátano, olha isto ali isto vais chorar a rir Olha isto daí a rir, claro Quem estou? És tu e a tua acompanhante com barba What the fuck? Tito, tu adais ante barba, tu me estás a perceber Estou tão barba Parei para ver a barba A minha acompanhante de luxo Está um barba onde estás? Fogo fechou o Facebook sempre Mas eu não preciso expor barba porque eu já tenho esta barba assim Já tenho a minha barba assim Pois é o que eu estou a dizer em gajos é muito mais sinistro Mas isto se adapta bem às caras? Pois eu sei, às vezes eu esqueço-me que tenho isto e isto se assusta-me Tão lá de novo Vais Vais Estão a correr abaixo É na boa Então, como é que isto está a correr? Estamos dois livres Bora, bora Mas eu estou a carregar, já matei dois Ah E eu vim atrás e não consegui matar ninguém quando cheguei-lhe que tinha morto Não deixe-me apoio, deixe-me apoio Já faltam dez Já faltam dez Já só faltam dez Isso conta o quê? Conta por equipa, né? Ou seja, faltam 10 equipas. Não, 10 guys. Há em membros jogadores? Sim, podem ser 10 equipas de 1 ou 2 equipas sim. Faltam 12 guys, só que tirando nós os dois... É do lado do Pombarba também então. Eu não quero vir aqui. Pois. Vamos lá, carregar esta merda. Então não apanhaste colete de ninguém, Borba. Estava um colete lá dos outros. Havia? Não reparei. Havia. Eu fui logo aos médicos e dei as munições. Pois, eu também apanhei, mas tirei este do Pacheco. E o outro gajo que ele matou tinha colete. Mas isso cheira à catinga do Pacheco. Cheguei. Pode-me salvar a vida. Sim, este jogo foi só correr. Foi bastante intenso. Sim. Sim, realmente. Ah, ainda apanharam umas armazinhas antes de correr. Apanharam-se? Claro. Tu acha que eles tiraram os carros todos do servidor? Não sei. É uma opinião. Ainda não vi nenhum. Ainda não vi nenhum. Não ouvi nenhum a passar. E acho bem que tiraram os carros. Assim move mais gente. Fazem mal, fazem mal. Não sei. Normalmente ali havia sempre 3 ou 4. E olha... Ponteu. 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 Talvez dá para os 2. Nem é preciso porque isto tem bom relevo. Não é de ficar atrás do relevo. Tem relevo. Olha um carro ali. Olha um carro ali. Afinal existem carros. Afinal está ali um carro. Olha ali. Tu nem viste lá. Veja aqui é problema de que. Olha ali atrás da árvore. Vem aqui onde eu estou. Olha aí. Está de binóculos e o carro está à frente dele. Olha lá! E ali? Porra! O carro é a frente dele e o binóculo olha lá para o fundo! Os binóculos não estão a funcionar bem. Deve ter ficado bugados. E aí? Não, olha lá. O que é que ele muda o fundo está? Certo cara, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que eu tô vendo. Tira tudo e vazamos. Eu tô pro chê. Mas desse lado eu não consigo entender bem. Daqui não vem ninguém. Tem a barra, ele perdeu um pouco da rua. Olha, bomba, sai da barra. Fala, fala! Fala, Fala! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Vamos ver se esse carro tem gente. Onde que estás? Vamos ir para lá. Para onde? Para o carro. Ok, estou na parte de trás do carro. Já estou atrás do carro. O carro já arrancou? Acho que arrebentou. Arrebentou? Talvez arrebentou. Arrebentou. O único carro que nós vimos. Olha, o carro da bofa é do outro lado também. Eu acho que via. Está ali o carro da bofa. Deitaste tu? Deitado no chão. Tomar a capa. Bombas, bombas, bombas. Vamos passar para o lado lá. Agora. Cuidado porque a tua esquerda está um carro do outro lado. A tua esquerda. Da bofa. Estás a ver ali? Vi. Vou passar. Vamos passar aqui para esta colina. O carro está vazio. Olha. Foi para mim. Puta-se. Já está. Está mesmo aqui ao lado. Já foi. Já foi. O gajo não estava a ver a ti. Não, não. Não, não. Me botou um tiro. Estou a 21. Graças. Deita, deita-te. Olha, arrebentou com o carro da bosta. Graças. Eu também estou a sangrar. Uh. Cheio de medkits e munições. Está. Estás a precisar. Estou. Estou. Olha, gastei o ultimo agora. Deixei aqui no chão a pé de mim. Ok. Ok. Hoje do jogo do Copenato Mundo de League of Legends, a Riot teve que dar pausa no jogo para dizer a uma equipa que uma horde estava lá. Porque a equipa desinou a pinc e a horde não aparecia. Então a Riot pausa o jogo para dizer a equipa que estava lá uma horde apesar da pinc não estar muito bem. Bombas. Bombas. Sai daí Borba. E todas aquelas cenas. Nada garante quando é que a equipa ia descobrir aquela horde. A cena é que num spectator mode dá para fazer este tipo de simulação de visão de uma equipa e de outra. É, eles fizeram isso. E na simulação de visão da equipa a horde não aparece por algum motivo. E eles deram pausa depois para dizer a equipa que estava lá uma horde. Mas é bem estranho que estas cenas aconteçam tipo, high level, os worlds, estes mesmos não podem acontecer. Os worlds, é. Esquisito. É que eles já tinham tentado fazer o burn. E pela reacção dos outros perceberam que estavam lá morde. Que eles estavam a ver. Mas como eles tinham uma pinc pensavam que não estava a morde. Que eles estavam a perceber. Que eles estavam a perceber. Olha, cá lá é o link, por favor. No que? Não está a dar o streaming? Acho que, acho que... Borba, temos que subir mais para cima. Aquilo é... Ui, pois é. D. D3. Ih, é D3. É aqui mais ou menos onde eu estou. Mais para cima. Para aqui, para aqui, para trás. Para trás aqui. É Twitch TV, vai. A raia aqui. Mas já acabou. Olha, dois gás lá embaixo. Ah não, não vai dar mais os outros bicho. Vamos mais para aqui, para aqui, para esclarecer. Tem, tem, tem. Estou aí. Estar ou não? Não. Olha. Falou que gás dentro dos horórios. Vamos dar a volta e... Vamos aparecer do outro lado. Olha o carro da polícia. A gente não quer ficar aqui. Não. Tenho granada, vou mandar. As gás estão a virar. É na merda. Vamos lá à direita, as gás? Ah, ou vamos para um lado ou vamos para o outro. Ou então ficamos aqui acampados a ver se os outros vêm atrás... Não, vamos ali para o outro lado. Vamos ali para o outro lado. Mas os tiros deles atraíram a tensão. Yep. Para para aqui, para para aqui, para aqui. Sim. Comissão. Sim. Comissão passará depois de ter uma océna. Tcha em que 10 quil airs separam. Comissão euница? Existe aqui uma ocóra. Que trira? Boom, Camila. Muito obrigado. Você problemática. Não? O que é que eu vou provar o pazar? A gente está indo mais lá para baixo, mas pela oposta a gente está aí a vir atrás de ti. Nós estamos bem. Ok, dei 3. Não tem problema aí. Faltam 7. Vai da erva. Seis. Vem, 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 vem. É que a gente nem os ouve aos tiros. Seis. Faltam 5. 3, 2, 1, GO! Temos que ir ver onde é que isto se passou. É mais para baixo, certeza. Cuidado, cuidado. Vêm bombas. Está aqui um carro. Boa. Aqui, está a subir. O carro da bófia. Está a subir? Está a andar, está a andar. Estarei. Oh, Alaspa, como é que eu não me acertei? Esquece. Olha isso, para, 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 para. Podemos estar a rodear. Ok, olha isto. Sim, sim, já está. Faltam 3, temos que ir. Faltam 3? Sim, temos que ir por causa do gajo. Eles estão ali embaixo. Eles estão ali embaixo. Se não ganhar, ficamos em segundo. O gajo está lá no carro, o gajo está lá no carro. Está lá atrás do carro. Escondido. Deixa o ataque para levar com o gajo. Vamos em ver o dos outros. Ele está a andar. Está a andar? Não, o gajo está lá embaixo. Sim, sim, estava o carro a andar. Não, estou a ver o carro mesmo. Poru agora. Olha o gajo, olha o gajo. Ah, está a andar. Foda-se, começou a ver o carro parar no MCT. Cuidado. Olha, está ali embaixo. Faltam 2. Faltam 2? Espera, deixa eu ver o drop. Espera aí, eu vou lá, eu vou lá. Sobre aí. Nada. Nós vamos ter que ir para aqui. Ou eu. É? Oh, são inimigos. Temos que ir lá. Não, temos de esperar. Temos de ser inimigos? Desculpa aí, sim. Deixa eles matarem. Estou a ver um deles. Já morreu. Está lá, está a ir ao luto, está a ir ao luto. Bora, 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 para cima. Espera, espera, espera. Não estou a ver, não estou a ver. Já está. Vitória! O jogo está intenso. Ganhamos? É super intenso. Sim, não acabou. Acabou agora, ganhamos. Já, ganhamos. Ganharam? Ganharam? Ganhamos. A sério? Sim, ganhamos. Estou a apanhar o luto C e eles todos. Parabéns. Parabéns. Boas Minimil. Tudo bem? Ah, muito bem. Muito obrigado. Estamos no ataque. Olha, mataste-me, morro! Ah... Quero os toques. Então... Estás com os azeites?